Olha, três políticos reuniram-se aqui em Portugal. José Sócrates, Sarkozy e o... Barack Obama. E o Barack Obama. Oh bem, entretanto, estamos três ali a conversar. Quando saem cá para fora, logo os fotógrafos todos... O povo todo... E quem é que estava cá atrás? O Zé, não é todo mamado. Ei, dá cá algum, boi! Filha da puta! Passa algum pacão! Está fudido. E dizem, vamos assaltar. Dizem, vamos. Pegou assim, numa garrafa, encosta assim num gajo. À parede. Estão a salto! Passa para cá o teu dinheiro! E diz o gajo, homem, tenha calma, sabe quem é que eu sou? Sou ministro. Ah é? Então passa para cá o meu dinheiro. Entretanto, o gajo lá largou. Quando saíram os três, Barack Obama, Sarkozy e o Sócrates. Vem um repórter e diz assim, eu queria fazer uma pergunta direcionada aos três políticos. Se o tempo voltasse atrás, com quem vocês voltariam a casar? E diz o Sarkozy, eu, desde pequeno, que eu sonho com a Brigitte Bardot. Eu, se pudesse casar, casaria com a Brigitte Bardot. E diz o Zé, com a Brigitte, tu já morreu? O que é maluco? Pois não é que estou bêbado. Diz o Barack Obama. E diz o Barack Obama. Eu, pá, desde há muito tempo, que eu sonho, todos os dias, com a Angelina Jolie. Se eu voltasse a casar, casaria com a Angelina Jolie. E diz o bêbado. Cujolim? O filho da puta quer ir ao couro ao meu cão? E diz o outro. Não é que o Jolie, cá. Angelina Jolie. Diz-lhe, quem é essa cadela? Não é cadela, que é a mulher dobrada de pito? Aquela que tem aquelas beijas para essas merdas de entupir as cagadeiras? Diz lá, e já sei que a Angelina Jolie é boa, e é. Ai, não é nada boa. É preto, mas não é burro. Entretanto, agora é o Sócrates. É o Sócrates. Deixa eu ouvir o Sócrates. É o Sócrates. E diz Sócrates. Eu digo isto à comunicação social e a todos os portugueses que, desde pequenino, que eu sou apaixonado pelo meu país, amo a minha pátria, adoro a minha nação. Se eu voltasse a casar, casaria com Portugal. E diz-lhe, está certo? Fodeste, agora tens de casar. O Tibúrcio. Ai, vocês pensavam que eu me engano. Eu vou-vos dizer uma coisa. Como é que um personagem tem mais fama que o criador? Eu vou despedir o gajo, qualquer dia estou despedido. O gajo rouba a mulher. Bem, o Tibúrcio andava a vender tapetes pela rua, como os ginharros, os marroquinos. Lá vai o Tibúrcio com os tapetes às costas. É o tapete! Tapete barato! Quem quer tapete? Bem, quem? A filha da Roça Peixeira. Gina Escaxata. E vem ela logo. Olá, Tibúrcio. Tens uns tapetes lindos, adoráveis. Ele quer comprar? E eu comprar não queria. Quanto é que custa? 50 euros. Eica, não faço isso mais... Mais... Mais barato? Não, mais de borla. Foda, mais de borla? Ah, eu sou preto, mas não sou muro. Tu quer que eu te dê o tapete de graça? Eu dava jeito com esta crise. Está bem. Dás de graça? Dou. Fazemos assim. Pomos o tapete no chão. Já conhece o negócio, viu? Pomos o tapete no chão. Tu deita em cima do tapete. Abra as pernas. Se tu aguentares levais três pirocadas do Tibúrcio sem dar um peido, tu levas o tapete de graça. E diz a Gina. Sem dar um peido. Já fedi tanta vez. Nunca dei peido nenhum, hein? Pronto, vamos lá. Ela lá se deita. Abra as pernangas. Bem, o Tibúrcio, quando abre a barguilha e salta aquilo cá para fora, ela foda-se como filha da puxa. Se tivesse coleira, parecia um cão, hein? Jesus, até tem barizes. Vem, vamos lá ver se eu aguento sem dar um peido. E ele dá-lhe a primeira, pum, e ela, ai, que ele vai me rasgar ao meio. Dá-lhe a segunda, pum, ai, cruzes. Dá-lhe a terceira, pum, e ela, pum. E diz o Tibúrcio. É o peido, não leva-te a peito. E a rapariga vai para casa. Ai, Jesus. Ela foi comandar no abum. Diz-lhe, ai, cruzes, quei no outro. Bem, a rosa, a peixeira. A mãe, que foi, filha? Ai, mãezinha, nem te digo nada. O que é que me aconteceu? O Tibúrcio estava a vender uns tapetes muito lindos e ele disse que se eu aguentasse três pirocadas dele sem dar um peido, que me dava o tapete de graça. Valeu, ah, pena, que o tapete era lindo. Mas, oh, mãe, fu, agora não me aguentei. Eu ao terceiro dei mesmo um peido. E diz a rosa, caralho, não saís à tua mãe, caralho. E eu vou lá, tu vais vender. E ele é que vai dar peitos pela piroca. Chegou lá, olha lá, lâmpada fundida, barrope, queimado do caralho. Faz o mesmo negócio e a mim que fizeste, a minha filha. Diz ela, três pirocadas. Dá peito, não leva tapete. Anda lá, tu é que vai dar peitos o quê, caralho? Sou mais aberto a cada oca de leixo, é isso, senhora? E eu tenho sete filhos. E o mais novo chama-se Jesus porque nasceu de braços abertos e passou, hein? Anda, senhora, vamos lá, é isto. Opa, a rosa deita-se. Para aí, deixa só afastar as moscas. Anda, podes vir. O tibur se salta com aquilo cá para fora e diz, ai, Jesus, fu, desce. Se ele me dá com aquilo na cabeça, mata-me. E ele dá-lhe a primeira punha. Ai, que ele rasga-me ao meio. A segunda, pum, ai, que ele vai me matar. A terceira, pum, e lá, pum. A rosa, fogo, até foi alçada à bandeira a pedir o leque à senhora só para ir arrefecer. Ai, que a senhora empreste-me lá o leque. Cheguei à casa, diz a rosa, ai, filha, não te metas mais que o preto mata-nos. Deus me livre, tu não me amaste mais que o ele. Deu, ui. Bem lá, bom. O que é que foi, o que é que foi com a bengala? Ô, mãezinha, você não se mete nesta guerra que você não é, que você até morre. Morre o caralho. Eu já não me sinto, caralho. Foda-se. Ah, foi a abelhota até com o tibur, disse, passado 10 minutos, aparece a abelha com o tapete às costas. E a rosa, ai, a puta da abelhota está-me a sasticar, é? Foda. Só bem, assim, a abelhota até com o tibur, se trouxe o tapete de graça. E a abelha, eu não trouxe de graça, só trouxe para lavar, que eu não dei um pedo, eu caguei-me toda. Aplausos Aplausos Aplausos